E aí galera, tranquilo, começando a correria, estamos indo logo ali, xopararapos, bora mesmo, bora mesmo, tu vai voltar de novo, velho Vai, volta da molesta Passamos por ali, e o pessoal tava botando a galera pra fora, uma ocupação irregular Agora, pra botar pra fora é fácil demais, agora pra dar casa, moradia digna o povo não tem, diz que não tem, o que é que tem? Dinheiro tem, condições tem, são governos de merda da gente, nossos governantes, são uns bostas, bostas Pessoas tudo passando necessidade, tem, não tem, não tem, meu irmão Tem dinheiro pra fazer, joga merda de estádio de futebol, não sei pra que Uma palhaçada Pega aí, moleque, proibido Sabe que é proibido Bola, meu irmão Pega aí, ganado por aquilo Pega aí, tá se arrastando na moto, ela tá empurrando a moto, é o tempo das cavernas Aí, foi, hein, então, isso O que tem que ser na manha, galera? Tá com o limite de velocidade Pega aqui Desce mais anta Pega aqui Pega aqui Ó, aqui é 40 Ó, aqui é 40 Fácilíssimo Olha a câmera, já passei por ela Olha ela aí, olha a bichona Que porra é isso, Neimo? O MCC tinha um estupido de violência E perguntou por que tanta violência Eram tantas mortes E o MCC tinha um estupido de violência E perguntou por que tanta violência